Fala galera, beleza? Aqui vamos falar, é o Drago, vou trazendo aqui agora o resultado pra vocês, pra quem comentou lá no vídeo do sorteio da skin da Neko, que eu tinha comentado lá aquela vez. Aliás, né, já vi aqui o link aqui, a gente provavelmente agora deve já estar em live, então depois que você assistir, corre lá pra participar da live, assim você também consegue me ajudar. Já são 116, quer dizer, 1116 comentários, vou aqui enquanto eu vou aprovar aqui nos comentários, vou falando pra vocês, caso vocês queiram, os expansions normalmente eles vão pegar os duplicados aqui, então a gente só aprova todos que estão retidos pra análise, caso alguma pessoa deve ter colocado alguma, alguma hashtag, alguma coisa que não precisasse, tipo, que o próprio YouTube ele buga pra falar, então ele entra no retido pra análise, a gente vai colocar aqui. E, caso você ganhe, é só você, vai até estar passando aí na tela, vou colocar aí por cima aí, é só você entrar na sua loja, lá no botão na direita, ir na conta, na parte direita para cima, e depois você ir resgatar código, e aí no resgatar código você simplesmente vai lá e ativa, vai ficar uma tela preta mesmo, você já pode ter fechado e já vai estar tranquilo na sua conta. Hoje até os spams aqui, dessa vez não teve muito, e até os spams eu já aproveito também, né, porque ele vai tirar os comentários de spams, e agora são, vamos ver certinho quantos comentários são no total. Tinha 1116, são agora 1158, aumentaram 47 comentários, né, Ah, será que eu acertei, né, 47 comentários a mais. Agora vamos ver quantos desses são únicos, né, vamos filtrar ele para os únicos e vamos começar a fazer o sorteio. Então, boa sorte a todos, e logo nessa data de hoje, né, dia 26, então vamos lá para todo mundo, né, vou chegar falando roo, 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 imagina como você está falando roo, roo, roo. Então, é isso aí, vamos lá para começar com o primeiro ganhador, e caso você não ganhe, não fique triste, vai ter muito, muito sorteio, a gente está sempre sorteando, praticamente uma semana, sem uma semana não, nos patches que vem, a gente ganha alguma skin para sortear, então sempre vai ter sorteio, então sempre comente se você está acompanhando aqui o canal, beleza? Vamos lá para o primeiro, então, o primeiro já, começa já de hoje, vai ser quem? Lembrando que a regra é só botar o nick, e se você quiser se colocar o porquê, de você quiser se comentar, você podia. Enterratoaurus, quero a skin porque já estamos no inferno mágico, e verde é minha cor preferida, lacromaturo, bom, olha aí, olha aí, o cara já gosta do verde, já estamos no inferno mágico mesmo, o nick dele já está aqui, já foi o primeiro ganhador da noite, eu já vou adicionar ele, lembrando que você tem até o dia 2 para me aceitar, porque depois do dia 2 de janeiro, os códigos já se expiram, então, preciso te entregar antes deste dia. Vamos para o segundo ganhador, então, que vai ser... Gabriel Alves, Z Flash com o nick, e estou gostando bastante do campeão, ela é bem divertida se jogar, essa skin dela também está bem da hora. Eu, sinceramente, vou falar sinceramente para vocês, fui mais ou menos com essa skin, com a cara dessa skin, não fui lá muito assim também não, mas eu achei ela muito bonita, os efeitos da skin, e isso é muito legal. O terceiro foi o Guilherme Pereira, eu quero muito a campeã, e a skin com chroma, porque eu já estou muito apaixonado por ela, e não tenho como comprar. Aquele um de vida... Aquele, nossa, aquele um de vida, quem viu na minha stream logo ontem, nossa, aquele um de vida, mano, os inimigos do bot saindo com uma sorte desgraçada, quando você está... parece que falta só um ignite, falta só uma skill, um hit de um minion, mano, para acertar o cara. Realmente dói o coração. Curuses, o especialista em Mereugas. Nick, Mereugas. Ok. Gostei do seu nome, gostei do seu nome. Eu quero... Eu vou até abrir para ver. Tem uma... O Nick da Zoe. Eu quero muito engraçado, porque eu achei ela muito carismática, e eu amei. E eu jogo muito com a Zoe, e eu deveria ver ela e saber como é. Eu também amei essa temática do inverno, e achei linda. Aí, ó. Eu gostei do seu nome. Eu gostei do... Eu não sei nem o que significa, mas eu achei engraçado. Então vamos para o quinto ganhador desta skin da... Esqueci o nome da Neko. Foi a de Clara no ar. Ete Kisse. Isso. Por enquanto, está todo mundo colocando o Nick. Bom, ninguém está perdendo a skin. Eu criei a skin, pois eu comprei ela agora e estou simplesmente amando. Eu queria fortalecer a minha relação com ela. Então agora você vai firmar muito mais a sua relação até com o mesmo com o Chroma na sua tela de seleção. Vai ficar muito melhor mesmo. Beleza? Paloma Maciel! Eu não sei se os outros... Até uma coisa que a gente fala, que a gente sempre queria que uma mulher, uma moçoeira ganhasse, e sempre aparece algum nome puxado... Não sei se é masculino, mas... Na verdade, no sorteio anterior foram quatro mulheres e, tipo, todos eram uniques de alguma coisa muito estranha ou meio puxada para o masculino, e eu não sabia se era. Mas... Opa! É, para clicar no nick aqui, embaixo. Wicked Dice! Kisser main Neko desde a Season 1. E agora vai ser até com a skin. Meus parabéns, Paloma! E já faltam mais quatro, então já estamos no sexto já. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, não. Sétimo, já estamos no sétimo. Sétimo, oitavo, décimo, isso. E a sua é retardado, também acho. Paisão 21. É a campeã carismática OP e BR. Nem preciso explicar o porquê. Realmente, não precisa nem explicar o porquê de querer realmente a ela com a skin, com tudo. Já vamos rápido, então. Faltam mais três. Os três últimos sortudos. Já deixa o seu like aí, se o seu comentário, se o caso não ganhou ainda. Boa sorte para você. Shadow the Wolf. Shiny Fennekin. Shiny Fennekin. Quero muita skin, porque eu quero skin para o meu champ M6. Nossa, já pegou M6 com ela, mano. E eu nem quase joguei com ela, velho. Meu Deus, mano. Eu ainda nem mais trilha dois, porque cheguei para passar dela ainda, mano. Mas vamos lá, se eu já tenho M6, então bora pegar agora M7 com a skin e com o Chroma. Six Age. Scraise Blade. Aí, tipo, um nome desse aqui, por exemplo, sabe? Não sei de quem que é. Nunca ganhei nenhum sorteio e adorou jogar com ela. Agora ganhou. Esses caras que falam que nunca ganhou. Olha os que mais ganham. É os que mais ganham. E se você não ganhou ainda, torce que agora é o último. É o décimo. Então, bora. E espero muito que vocês ganhem, literalmente. Bora. Bora, deixa o seu like para aumentar a sua força, aumentar a sua chance. Vai. É para dar sorte. É só para dar um pedido para dar like. Eron Duarte. E a Kran. Estava aprendendo a jogar com ela e gostei bastante deste Chroma. Então, ganhou. E a Kran. Parabéns por ter ganhado esse aqui. Parabéns para os 10 ganhadores foram Nert, Zflashkun, Aquele 1 de Vida, Mereugas, Etikissi, Wicked Dice, Paizão 21, Shine Fennekin, Is Crazy Blade e o último, Yarkran. Nossa, só o nome aqui é bem. Parece que são parecidos os nomes. Parabéns para vocês que conseguiram ganhar essa skin aí. Me aceitem no Liga até o dia 2, que é até onde vai os códigos. Depois eles expiram. E valeu por estarem acompanhando o canal, por estarem aqui presentes. Caso você não desista, a gente sempre vai ter sorteio desses. Agora o próximo, se eu não estou enganado, é o da Civil Lua Sangreta. É uma skin muito bonita. Então, fica de olho no canal. Não deixe de deixar o seu sino ativado. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Sempre deixe o seu like, sempre deixe o seu comentário para receber sempre as notificações dos vídeos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até o próximo. Eu fui e tchau.